Olá, bom dia! Vamos estudar o nosso terceiro tópico, hoje, terça-feira, da 13ª lição, que tem o tema Missão Cumprida. Vamos ver. O terceiro tópico diz assim, é a parte 2, né? Alegria inadequada. Como a palavra adverte o mordomo cristão contra o ato de se alegrar com os pecados e a fragilidade dos outros. O que é que nos fala o livro de Efésios 5, 11, 12? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Torpe aqui significa algo que causa nojo, que dá repugnância, que é vergonhoso, que é desprezível. Então, muitos adotam o hábito, né? De, em oculto, né? Ficar falando mal, criticando a pessoa. Aqui numa nota diz assim, Enquanto muitos negligenciam a própria alma, esperam ansiosamente por uma oportunidade de criticar e condenar os outros. Todos têm defeitos de caráter. Então, muitas vezes a gente também se esquece, né? Dos nossos defeitos de caráter e vamos agora focar nos efeitos dos outros, criticar os outros. Diz assim, a outra parte da nota. Agora, diz os que constituem juízes dos outros, temos fatos, lançaremos sobre eles uma acusação da qual não possam se livrar. Vejam só, às vezes a gente fica na situação à espreita, observando nosso irmão, criticando. Aí, quando a gente pega uma evidência, a gente fala assim, agora ele vai ver, agora eu tenho prova de que ele fez isso. Então, devemos fugir dessas atitudes, né? É uma advertência da palavra de Deus. O mordomo cristão não pode agir dessa forma. Ainda que tenhamos feito isso, devemos pedir perdão a Deus e parar com essa atitude já, porque nós não queremos ser desprezados por Deus e nem reprovados por Ele. Diz que os verdadeiros cristãos não se alegrarão em expor as falhas e deficiências dos outros, né? Afastam-se da maldade e da deformidade e focam a mente naquilo que é encantador e amável. Então, essa é a advertência. A letra B fala alguns exemplos. Cite alguns exemplos de como o mordomo cristão deve evitar se alegrar com a iniquidade. O que diz Provérbios? Diz assim, Provérbios 24. Quando cai o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja isso, né? E isso seja mal aos seus olhos. Então, preste atenção. Deus, Ele olha para cada um de nós, sempre observa nosso proceder. E não devemos jamais nos alegrar na situação, quando nós vemos o nosso inimigo em falha ou em pecado. Muitas vezes a gente pensa, está vendo? Bem feito. Quem mandou fazer isso? Plantou, agora colheu. Então, não devemos ter esse espírito. Nós sabemos que isso não é de Cristo. E ainda que o nosso inimigo caia, devemos orar por ele, interceder por ele, para que Deus possa fazer uma obra transformadora em nós e em aqueles que nos dizem, que se dizem, né? Nossos inimigos. Porque muitas vezes nós não achamos que são inimigos nossos, mas às vezes a pessoa se vê como nosso inimigo. Então, que possamos orar por eles. E que no próximo tópico, né? Da quarta-feira, possamos aprender mais uma lição. Que Deus nos abençoe grandemente para esse dia. Amém?